E a gente começa mostrando que o dia foi de bastante movimento nas agências bancárias da região. Muita gente aproveitou para acertar as contas nesta reta final do ano. Os bancos funcionam até amanhã e só retornam no dia 2 de janeiro. Com a conta que já estava atrasada em mãos, a dona Lourdes aproveitou os últimos dias de funcionamento dos bancos esse ano para regularizar a situação do boleto. Aproveitei e estou vindo aqui. Estou de viagem, então tenho que aproveitar. Já, né? Pagar conta. Garantir. Em Presidente Prudente, com atendimento das 11 da manhã às 4 da tarde nas agências, teve até fila. Pessoal correndo para resolver as pendências de 2018. Tem que acertar antes, porque senão depois, aí vem juros e aí fica complicado para a gente, né? Paguei bastante coisa. O que era? Carnê? Carnê de carro, parcela da casa, tudo, né? A Federação Nacional dos Bancos informou que os carnês ou contas de consumo que, por ventura, tenham a data de vencimento no feriado, poderão ser pagas sem acréscimo no próximo dia útil. Ou seja, 2 de janeiro, quando o atendimento volta ao normal. Começar o ano sem dívida, sem nada, né? Sem nada para trás, sem conta para pagar. Sem nada para trás, sem nada para trás.